Oi galera do Cloth Mevrover estamos em mais um vídeo hoje eu vou falar sobre dois temas os as figures do filme live-action e as figures da série 3D CGI que foram faladas e anunciadas na Tamashii 2022 onde a Bandai está com um projeto para investir nas figures tanto da série 3D CGI e no filme live-action bom isso já era de se esperar deixa o seu like seu comentário se inscreva se não se inscreva e bora para o vídeo bom como a gente já sabe a Bandai sempre quando ela vai ter algo de santa ceia e até de Dragon Ball como nós vimos aí Dragon Ball Super é quando foi sair os os primeiros o primeiro filme Dragon Ball Batalha dos Deuses né o retorno do Frieza o que que nós tivemos ali de figures que foram para para divulgar o filme foi o Frieza Golden Frieza dourado o Goku Super Saiyan Blue e o Vegeta Super Saiyan Blue ainda nos moldes 1.0 certo depois com o filme do Broly tivemos o Goku base o Goku Super Saiyan Blue Vegeta Super Saiyan Blue e o Broly tanto com a sua armadura quanto o Full Power certo e no Dragon Ball Super Super Hero Gohan Piccolo Vegeta Goku outros aí como Gama 1 e Gama 2 a Pan que foi anunciada entre outros protótipos que foram apresentados o Piccolo Orange e o Gohan Best Shell Form certo bom Cavaleiros também não fogem muito disso né quando tivemos o Lost Canvas tivemos o Tema com a primeira armadura e o Kagawa infelizmente a série não foi muito bem na audiência que era uma série que era vendita através de DVDs e não vendeu tanto também decidiram parar e pô vai fazer continuar fazendo figure de um anime que não tá dando sequência então a Bandai parou um erro da Bandai no caso do Lost Canvas eu acredito que sim porque o Lost Canvas no mangá é incrível eu não gostava de Lost Canvas não depois que eu peguei pra ler eu adorei bom aconteceu a mesma coisa com o Omega tivemos o Ser Sagitário tivemos o Eden de Orion e o Koga de Pegasus certo que foram os três as três únicas figuras foram lançadas foram mostrados os protótipos como Shun de Andrômeda os outros cavaleiros de prós do Omega que eu já esqueci o nome e eu gosto do Omega aqui em cara eu gosto bastante do Sansei e Omega e depois tivemos o Sansei achou a animação Miro de escorpião o Sansei achou a Ioria a Choco a Ryoko e os outros protótipos que foram apresentados também que vocês estão vendo nas imagens mas a animação foi cancelada né e acabou não dando sequência acho que a única que deu de fato certo foi o Solfgold né que teve todos os doze cavaleiros de ouro Solfgold e o Loki o vilão só não tivemos os guerreiros de deuses Solfgold né não deu sequência mas os principais os principais ali lançaram e a gente sabe que a linha Santo Clothmyth nasceu para dar um up na divulgação na questão do marketing da saga de Hades do Santuário quando tava para sair animação porém a linha fez tanto sucesso tanto sucesso que a banda decidiu dar sequência as figuras que está aí até hoje concorda agora nós vamos entrar no assunto né a gente fez só uma recapitulação aí do que que a banda já anunciou já cancelou já cancelou já lançou de figuras baseadas em novas animações em filmes e deu sequência certo ah Bruno se esqueceu de falar do Abel mas porra a banda não lançou o filme do Abel recentemente o filme do Abel é 1985 vive no Brasil aqui em 93 96 e aí beleza não tinha qual filme para aquela época mas ela deve possivelmente na volta da terceira temporada do Santos Ceia série 10D que deverá ser no primeiro semestre de 2024 passar uma informação errada que seria agora mas provavelmente é no primeiro semestre de 2024 então aí provavelmente devem antes de fazer qualquer anúncio já lançar devem mostrar as figuras em feiras da série CGI também do filme live action devem sair no meio do ano aí então devem estar mostrando os protótipos das figuras do filme certo acho que eles estão com um pouco de medo de revelar até as próprias figuras do filme é porque a armadura ainda está sendo um grande impasse né a armadura do Ceia está sendo um grande impasse mas depois eu faço um vídeo falando mais sobre a armadura é que a galera não está curtindo muito então e às vezes não é questão só de curtir muito mas talvez tenha a versão final da armadura então eles não querem dar um puta de um spoiler então às vezes eles querem esperar o lançamento oficial do filme como aconteceu com as figuras Marvel Avengers daquele do filme do Endgame que temos duas versões temos a versão da caixa branca e a versão da Endgame que é a batalha final que tem o Thanos com a armadura certo da caixa branca e tem uma espada dele que é totalmente nada a ver concorda e ele tem a manopla que é a manopla que ele usa no Guerra Infinita né a manopla das joias adorada não a que o Tony Stark criou então por que eles não fizeram isso? para não dar spoiler certo? não fizeram a Mark 85 com a manopla do infinito na mão que o Tony criou entendeu? então desesperaram o filme se lançar para lançar as figuras na versão final né por exemplo Capitão América segurando com o escudo quebrado segurando o martelo do Thor e por aí vai certo? então eles decidiram esperar então provavelmente devem estar fazendo isso ou vão esperar o filme lançar para estar de fato lançando as figuras então eu creio que essas figuras devem aparecer na Tamashii 2023 esse ano talvez até a da série ou do filme dependendo do lançamento do filme possa estar mostrando um pouco antes né? se o filme for mais ou menos no meio do ano talvez saia na Sanjay Comic Con as figuras do filme então vamos esperar aí eu tos para que o filme seja sucesso para que eles dê sequência nas figuras do filme e por aí vai porque isso é bom cara mantém a série viva a série ativa críticas como está sendo feito pô isso é válido mas chegar e falar ah vou baixar no Torrent tipo pô você tá ajudando muito a série crescer cara você tá ajudando demais a série crescer é vai lá no cinema chama né paquera vai lá assiste lá porque você tá investindo também na série isso mostra e a própria marca atua aí vê pô essa série ela dá louco então vou continuar investindo nela é óbvio mas ela tá fazendo cagado assim vai comenta né deixa só a crítica isso é importante porque eles veem essas críticas a crítica do público vê muitos aí acabam não dando muita ideia para os fãs né James Gunn espero que tenham gostado do vídeo de hoje deixe o seu like o seu comentário se inscreva se você não é inscrito e comente aí se você tá ansioso para esses anúncios aí das figuras do filme e da série CGI fui E aí E aí E aí